Tá cansada aí a lenda Vê se sai o golzinho dele aqui ainda Ou se ele dá um lançamento bacana Olha lá, achou legal, é isso aí que eu tô falando, entendeu? Ele é uma carta que vai Achar o espaço, né? Além já tinha O espaço, o Neymar também conseguiria Mas canhoto tem essa Cara, sei lá, sou fã de canhoto Cabeça do FIFA chegando Opa, cabeça do FIFA chegando Trazendo novidades para vocês O FIFA Mobile 22, mano, isso mesmo E no vídeo de hoje Vamos trazer o review que vocês pediram Cara, a galera me pedindo demais Esse review, o review do Rádio, mano Isso mesmo, meia Rádio, será que ele é melhor Que o Neymar? Eu tenho o Neymar Como vocês sabem, eu vou testar o Rádio E vou dizer pra vocês o que eu acho Se é melhor que o Neymar ou não Será que vale a pena o Rádio, cabeça? Vamos ver isso aí no vídeo Review do Rádio no FIFA Mobile 22, tá, mano? Primeira coisa, então, cara Vocês me pediram aí Vou fazer, vou trazer pra vocês aí O salve da galera, certo? Salvezão aí, então Vamos ali mostrar o salvezão da galera aí Ismael Rodrigues, cabeça do FIFA Salve pro Kenley Ótimo domingão pra todos José Antônio mandando ali João ZX Salve, melhor do FIFA José Antônio, opa, salve, cabeça E o Thales Cruz, salve O Felipe também pediu um salvezão RK Argonaut, salvezão O Pedrinho, cara O Pedrinho que tá aqui no canal Desde o início, galera O Pedrinho tá O Pedrinho é F, mano O Pedrinho é F, tá sempre aí no canal Desde o início aí, cara O usuário que mais comentou, cara Olha só, velho Ele tá aqui, então O usuário que mais comentou no canal Cabeça do FIFA Em todos os tempos, cara É o Pedrinho, cara Tá vendo aqui esse roxinho aqui? O Kenley também Esse aí recebeu grande parte Das suas marcações de coração Cara, a galera tá demais O Henrique mandou um salve Cara, especial aí pro Pedrinho aí Que pediu um salve de anos, né Cara, não é de um dia O Murilo Souza O Max Soares, né Cara, o Isaac Feire também tá sempre aí Cabeça calvo Cabeça careca, né Pedrinho, né Pedrinho tá aí também sempre junto Silvio Newton também, cara O Marivaldo aí sempre junto Gustavo Freitas, Rianx, né Então, o Eric e o Gabriel pediam um salvezão O Alisson 021, a DM do canal O Joey Antunes, como sempre Então, cara Cabeça, tô gostando muito dos seus vídeos Completando desafios Muito legal Samuel Pereira Cabeça, não era mais barato fazer a troca? Era Só que eu preciso fazer review pra vocês Então a gente traz review Sempre no canal Independente do quanto eu gasto ou não gasto Isso não é importante O importante é vocês terem o melhor conteúdo O melhor entretenimento Bora pro vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Lembrando a vocês que a Streak Vende FIFA Points Mais barato No momento é só 12 mil FIFA Points Mais barato que estamos vendendo lá Tá 12k de FIFA Points É o que a gente consegue fazer de momento Se conseguir Mais pra frente A gente vai fazer melhor, tá Bora lá então, galera Pro review Dessa lenda aí, cara Que nem o parceiro perguntou ali Era mais barato fazer Cabeça, troca Não sei do que Era mais barato Porém, cara Eu tenho que trazer pra vocês De primeira mão as coisas aí E eu peguei o Jorge Raj aqui Então, Romeno Meia Clássico Jogador clássico Que jogou muito Jogou na Copa de 94 Jogou muita bola, né Tá, então Jorge Raj Vamos testar ele Vamos upar ele um pouquinho E vamos ver se ele fica bom, cara Como é que ele fica? Se ele fica melhor que o Neymar A gente vai comparar os dois aí também Certo, manos? Vamos ali ver Jorge Raj Vamos botar ele aqui no time, né Vamos botar ele aqui então Cadê a lenda? Vamos ver aqui Vamos trocar aqui Treinar primeiro Vamos botar aqui as classes do Wynaldio nele, né Vamos ver como ele fica Upadinho 760 pontos de classificação Será que vai ficar bom, galera? Hum Jorge Raj No 25 de class, cara Olha ali Aceleração insana, né, cara Consciência dele é baixa Não entendi Mas ok Agilidade boa 141 mais 21 Controle de bola 155 Dribles muito tops, né Lançamento Voleio Pique Passe curto Excelente Força de chute Muito top Ele era um meia clássico, tá, galera? Meia canhoto clássico A gente vai comparar ele com o adulto Ney, tá? Vamos ver se fica melhor que o adulto Ney, né? Vamos botar aqui, cara Essas comparações aqui Se a gente conseguir Vamos fazer o seguinte Vamos trocar aqui o Neymar Só pra nós comparar aqui primeiro Mas eu vou comparar no FIFA Renders também, tá? A gente vai ter essa base aí E que fica melhor então Vamos ver aqui trocar Vamos botar o Ney do lado dele Os dois estão com o mesmo gás, tá? O Rage tá com 16 de impulso, né? Os dois são 5x5 O Neymar tem mais drible, né, manos? Avançado, avançado Médio, carretilha e giro Por essa questão Eu prefiro até o Rage, tá? A questão do drible É giro Aquela finta atribuída Que a gente conhece aí, tá? Ele acaba dando, às vezes, sem querer ali Acaba dando O... tá O pique O Rage tem mais pique que o Neymar A aceleração do Neymar é muito maior O Neymar é muito mais rápido Com certeza, né? Na saída A finalização do Rage é muito melhor Força de chute do Neymar tá melhor Chute de longe do Neymar tá muito melhor Posicionamento do Neymar muito melhor Pênalti melhor Neymar Vou ler o melhor Neymar Passe curto melhor Neymar Lançamento, o Rage ganha Visão de jogo O Neymar ganha Cruzamento, o Rage ganha Por um pouquinho, né? Curva Que é uma parada interessante aí O Rage ganha, tá? O Rage ganha O Neymar tá no 30 Lembrando a vocês, tá? Tá no 30 de classificação Também ajuda mais Isso daí um pouquinho mais de impulso E mesmo assim O Rage tem muitas coisas que ele ganha, cara Dribles, o Neymar ganha Controle de bola O Neymar ganha muito de sola mesmo, né? Agilidade do Rage é maior, galera Veja só Agilidade do Rage é muito maior Que o Neymar mesmo assim Sem o up, né? O reação do Neymar é maior Equilíbrio do Neymar é maior Não por muito, né? E a marcação do Neymar tá maior aqui Dividida, consciência Cabeceio do Ney é maior Força do Rage é maior Combatividade do Ney é maior Pulo do Rage é bem maior Então são alguns quesitos aí Que você leva em conta pra você E o que você acha melhor, tá, manos? A gente vai botar o Rage no meio Vamos colocar aqui O adulto Ney na ponta, né? Vamos botar ele na ponta Pra nós jogar um X1 aí E testar a cartinha do Rage, né, manos? Vamos ver como é que ele se sai em game aí Tá aí o time ficou bacana O time do X1, né? Muito bacana Gostei, hein? Rage, Neymar Jr. Petit improvisado ali Porém, é uma carta muito boa Dá pra gente dar mais um gás aqui no Rage, né? Vamos botar mais um gásinho nele aqui Vai ganhar bastante coisa, né? E vamos pra partida Vamos ver como ele se sai em game Vamos ver como ele se sai em game A fera George Rage Romeno Meia Certo? Bora lá pra partida Bora ver como ele se sai em game A gente vai testar uma partida Se for preciso testar duas A gente vai testar Fica no vídeo até o final Acompanha cada momento aí Lembrando vocês que teve vídeo ontem no canal Trouxe o PD aí pro meu time Dá uma conferida nesse vídeo Valeu muito a pena Tava muito top Olha aí então Live hoje, galera Live hoje às 18 horas Segunda-feira, tá? Não esquece Vamos tá jogando um x1 com os inscritos aí Tritos e tudo mais Vamos testar então essa lenda George Rage aí O adversário é bom Tá jogando bem, né? Júnior aí Vamos ver como ele se sai em game com o Rage Aparentemente, cara Ele tá no automático, tá? Não sei se pode ter alguma coisa aí Que eu tô vacilando Mas eu acho que ele tá no automático, tá? Não me engano muito quanto a isso Tá aí o Rage já na primeira Tentando ganhar na força ali do Gundogan Não deu Tá aqui o Rage com a bola Vamos ver se ele se sai bem em game agora Vamos ver o lançamento dele? Olha lá O lançamento é um esquisito bom dele Ele já mandou muito bem, tá, manos? Mandou bem demais aqui Vamos ver se ele pega aqui bem de esquerda De direita Bateu Boa Bateu bem já a primeira dele Lançou bem É o Meia Ele tem que fazer isso, né? Lembrando vocês aí Meia tem que fazer isso daí Aqui veio o Diocou pedir a bola Cadê o Rage? Tá aqui Já veio pedir a bola aqui o Rage Bateu bem de longe Tentou o chute de longe Bateu Opa! E a falta, profe? É nóis, hein? É nóis a falta aí Roberto Carlos na bola Beleza Vamos tentar guardar ali Beleza Primeiro gol Roberto Carlos Não tem a ver com o Rage Porém o Rage Sofreu a falta E tá participando bem do jogo já Tô gostando da participação dele em game E eu acredito que ele é muito bom, tá, manos? Acredito que ele é muito bom Pelos stats dele A gente tem que cuidar os stats da carta Porém Também a gente tem que ver em game Se tem alguma coisa que a gente não gosta Olha lá Passou pra bola Putz, era nele a bola, hein? Eu já joguei com o Cryfe aqui, cara Pra mim um dos melhores meias do jogo até agora Foi o Cryfe, tá? Em jogabilidade mesmo Em questão em game, tá? O Cryfe foi demais, cara Foi uma das cartas que eu gostei muito mesmo Tá ali o Rage veio buscar a bola aqui Cara, ele é muito rápido, manos Ele é muito rápido, tá? Meia aí Com esse giro aqui, cara Pra mim é perfeito, entendeu? Pra mim é muito top esse giro dele Eu gosto muito De cartinha com giro O Eman também, zagueiraço Tá doido A gente já botou aqui o Petit Pra dar uma sustentação a mais pro Rage E pro Neymar conseguirem jogar Pra ataque e tudo mais, né? Petit aqui DMC Então ele vai dar essa questão Mais de marcação no meio E o Skulls é fenomenal também, cara Cartinha top aí Do Skulls Tá aí o Rage então na bola Ó, sai fácil Canhoto, né? Canhoto também é muito Muito top jogar com canhoto Bom, imagina ele O Messi no mesmo time Depois Ia ficar top Top, top, top Manos E dá pra fazer esse time aí, cara Que eu tô fazendo aqui, cara Neymar Messi Cristiano Ronaldo Imagina E mais o Rage Veja Tá aí o Jocou Dribando bem o Rage, né? O Dribble O Dribble é muito bom Muito rápido, tá? E o Gullet é muito bom na marcação Também é difícil passar pelo Gullet, né? Ó o Jocou aqui Tentando Tentando puxar pra esquerda dele, né, cara? Tentando puxar pra esquerda Não que seja algo necessário Porque ele Ele é ambidestro com as duas, né? No chute aqui Então Não seria algo Tão necessário assim Vamos ver se a gente acha ele de novo aqui no meio Tá ali Nosso meia Klaus aqui Klaus é o Corre muito, né, cara? Saiu o George Rage Já dá o passe aquele Boa Galera, tô gostando da carta E usaria fácil, tá? Usaria bem fácil Ele não é aquela cartinha fraca Que Você tromba e tal E ele não aguenta Galera me pediu muito esse review Né Até a galerinha que comprou o passe também E eu não achei esse review aí No canal Em canais brasileiros Achei talvez um Um em canal aí De fora Mas, cara Então vou trazer pra nós aí Espero que vocês Compartilhem esse vídeo também Com seus parceiros de liga E tudo mais E digam o que acharam dessa carta aí, cara Tô gostando muito Se ele não fizer o gol Não é uma questão que vai Ó, falta, né? Não deu? E vai influenciar muito, tá? Ao meu ver Porque ele tem as qualidades aí Essenciais aí Muito bom Tomei o gol de cabeça no fim Faz parte, né? Não tô aqui pra ganhar ou pra perder Só pra mostrar pra vocês o review E, cara Primeiras impressões A gente vai ver mais uma partida aí Vamos fazer mais uma partida então dele Pra nós ter certeza aí Se ele vai sair bem na próxima também Ele cansou Isso é normal Como a gente tá testando a carta, ó Na velô ele ganha muito bem Ganha bem aí na velô Demais O Gullitão chegou bem nele também O Gullitão é É incansável, né? Vamos pra outra partida E vamos ver como ele se sai, tá, manos? Bora lá, manos Pra outro jogo Pra ver esse cara Cara, tô pegando só pedreira, mano Só pedreira aí É que na real também, cara Eu não joguei muito x1 Essa temporada aí Né? Eu deveria tá um pouquinho mais acima Eu tô pegando os caras Que tão bem de copas aí Não quer dizer É bom Gosto de jogar jogo difícil mesmo Prefiro jogar jogo difícil, né? Até pra trazer pra vocês Realismo A carta vale mesmo Bom time do parceiro aí Por City É uma boa carta Tá aí o Had Então no meio de mais Os dois icons, né? Skulls e o Petit Vamos ver agora, cara Se ele se sai bem aí, cara Nessa segunda partida Se sai o gol dele, né? Eu prefiro Preferir o Neymar, tá, mano? Se eu fosse escolher Ah, cabeça Quem tu prefere? Neymar ou Had Eu usaria o Neymar, tá? Usaria o Neymar Que o Neymar é muito bom mesmo, cara O Neymar é bom demais O Neymar não tem Ressalvas pra dizer dele Além de gostar dele Como jogador Profissional e tal Seleção brasileira Brasil e tal, né? Prefiro usar ele, tá? Vocês também acham que tem Essa tendência aí, né? A maioria dos casos, né? Só que, ah Que é uma opção aí Vai comprar o passe Será que vale a pena Usar no time, cabeça? Ou dois meias? Vale, muito boa a carta E ele é um meia mais técnico Tu vê, né? Tipo canhoto e tal É massa jogar assim Com meia dessa qualidade aí Entendeu? Ele gira fácil Lança bem pra caramba, né? Arma o jogo Vamos dizer, né? Armador apareceu bem aqui Vamos ver aqui Jorge Rage Já vem com a bola Ó, protegeu bem Isso aí, protege bem a nega Isso aí Muito bem na proteção ali Que é o que importa, né? Pro meia Saber proteger Armar o jogo Ó, protege fácil, cara Fácil Difícil tirar a bola dele, cara Muito difícil Parceiro, acho que eu tô zoando ele Mas eu quero testar a carta, né, mano? Quero testar a carta aí E realmente o Rage Muito surpreendente aí no meio Ver se ele aparece pro chute aqui Tava aparecendo bem, né, cara? Tava aparecendo meio assim Um golaço dele ali Ai, ai, ai Agora eu passei reto Ah, deixei ele passar ali, cara Eu pensei que ele ia dar o toque Vacilei Saiu o Rage Veio buscar a bola Muito bem Boa, Rage Vai embora A aceleração dele é muito boa, né? Ah, cara Era ali Tu viu o passe Ia sair, mano Ia sair o passe Tô gostando, cara Esse jogo aqui Tô segurando mais a bola com ele Pra ver se ele aguenta E, cara Muito bom, mano Muito bom mesmo Meia clássico aí Jorge Rage Jogou demais Romeno, né? Vamos ver se saiu o golzinho dele, né? Ia ser legal Se eu saísse o golzinho dele aqui Vamos ver da direita Olha o Rage Bateu bem Bateu bem Bateu bem baixinho O Jorge Rage aí Ele tá lá atrás, cara Será que eu faço um gol dele aqui Descanteio? Vamos ver Não ia sair, né? Mas pegamos de novo com ele a bola, hein? Boa Olha ali o Rage Uh! Cara, tá indo bem É que essas bolas aqui O Porto A ali no gol dele É insano Senão já tinha feito gol, cara Ele é muito bom, velho Bom demais o Rage Tá ali a lenda Vamos ver se sai o golzinho de direita De longe, então Tentamos aí bater com ele de direita Esquerda Tanto faz, né? Pra uma carta ambidestra Veio ajudar aqui Pegou bem na marcação ali, cara Ajudou bem no meio campo também Na força, né? Como ele tem aceleração Ele tomou o drible Já conseguiu pegar bem, cara Então, mano Assim, questão de Cara, de armação Ele me parece ser melhor que o Neymar, tá? Agora, o Neymar é mais decisivo Faz o gol Aquela coisa toda, né? É mais do drible Da agilidade em si, né? Entendeu? Varia do que você quer O Neymar é mais atacante Vamos dizer assim, tá? É um meio atacante O Rage é mais pra armar o jogo mesmo Pra cadenciar Tocar bola Fazer a armação ali Ele me parece ser Ser pra isso aí, tá? Não que ele não seja Bom no restante também São cartas excelentes As duas, né? Fica difícil dizer aí Qual é melhor Ou pior, né? Boa a carta dele Gostei muito E o Ney Mas eu ficaria com o Neymar Tá? Se você quer saber O que eu faria Muita gente perguntou isso Neymar ou Rage, cabeça? Eu prefiro o Neymar Por conta de tudo que eu falei Brasileiro Mais ágil Mais decisivo Talvez Só que o Rage Você vai botar no time Tá muito bem servido Tá cansado aí a lenda Ver se sai o golzinho dele aqui ainda Ou se ele dá um lançamento bacana Olha lá Achou legal É isso aí que eu tô falando Entendeu? Ele é uma carta que vai achar o espaço Né? Além já tinha o espaço O Neymar também conseguiria Mas Canhoto tem essa Cara, sei lá Sou Sou fã de Canhoto Assim, Maradona pra mim seria Pô Maradona seria Eu botaria o Maradona titular no meu time Entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo Pro lado que eu quero ir Mas é isso aí Gosto muito de meia Desse estilo aí E ele cabe nisso aí, cara Nesse meia Canhoto armador clássico aí O parceiro me deu uma coça aí Mas Não faz Pra mim não muda nada Entendeu? Pra mim é interessante É mostrar a cartinha aí Do George Had Né, cara Embora tenha tomado 3 na cola aí Golaço do Mané Cansou Como eu já falei Ele cansou Porque a gente gasta muito a carta, né E tudo Pode ver que ele é um dos únicos que gasta aí Mas ele é muito ágil, tá Ó E vai bem, cara Vai bem demais Boa carta, tá, mano Se vocês querem uma cartinha boa Vocês têm essa carta aí Com o George Had Espero que vocês tenham gostado desse review Da comparação Mostrei pra ele as qualidades Pra vocês as qualidades dele Que realmente são essas, tá Passe Dribble Boa agilidade Saída de bola E tudo mais Ele ou Neymar? Prefiro Neymar Tá Prefiro Neymar em questões Sei lá Óbvias Brasileiro E tudo mais, tá Live hoje às 18 Não se esquece Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E olha esse vídeo aí, cara Olha esse vídeo aí Que eu trouxe pra vocês O ponteiro direito O melhor ponteiro direito Do FIFA Mobile pra mim, tá Tá aí passando pra vocês Na tela final Quem tá junto, tá junto Quem não tá junto, também Tá Com os membros Com os... Tchau Tchau Tchau